Guarda o meu coração, meu jardim particular, vem regar-me com noção, pra que eu possa exalar, descer. Dá-me tuas asas, pra te alcançar, nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado, acima de todos. Jesus, quão grande tu és, mas mesmo assim, a vida é minha. Eu fico só no Deus, a vida é em você, não tem que semeir, é só confiar no amor do Senhor, vamos voltar pra mim, Senhor. Fé que nome ao teu grão, Deus e a vida é minha. A vida vou mudar O nome de louvor Entra-te, Senhor Deus Guarda o meu coração Deixando a limpa te cuidar Vem pegar-me como confão Pra que eu possa esabar Eu quero Só que faz a paz Pra te alcançar Vou te montar e salvo Aonde estás Que estás acertado Acima de todo O grande É Que estás acertado A vida é de mim É Que estás acertado 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 Que estás acertado É Que estás acertado Aplausos